Olá, me chamo Viviane Pinto da Cunha, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia do Campus Avançado Guarantã do Norte e FMT. O meu trabalho de conclusão de curso é a abordagem da educação ambiental no livro didático de Ciências da Natureza do 9º ano, Fundamental II, utilizado pelos docentes de Guarantã do Norte. Esse trabalho de conclusão apresentado ao Instituto e FMT Campus Avançado Guarantã do Norte tem o objetivo da obtenção de grau de Licenciado em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia. Meu orientador, doutor Fernando Augusto Silva. Resumo do trabalho. Sabemos que a educação ambiental é um assunto polêmico, de modo amplo e desafiador. no âmbito escolar, na sociedade, e está presente nos mais diferentes encontros nacionais, internacionais, nas conferências, né? Muitos discutidos ultimamente com a questão ambiental, nas conferências, com a preocupação com o meio ambiente, com o uso dos recursos naturais. E esses encontros sempre exigem que tenhamos uma educação ambientalista focando em ações mais sustentáveis. Nesse sentido, o presente trabalho fez uma análise crítica da temática ambiental presente no livro didático de Ciências do nono ano, Fundamental II, utilizado pelos docentes de Guarantã do Norte. Foram identificadas duas concepções no livro didático, Conservacionismo e Ecologia Social, que evidenciam, por um lado, um grande avanço no que diz respeito a discussões ambientais. Por outro, revelam que ainda falta uma compreensão mais política que também está relacionada à educação ambiental. Contudo, constamos que o livro poderia ter uma preocupação política na perspectiva do meio ambiente, ou pelo menos abrir espaço para esse tipo de discussão. Palavras-chave. Educação ambiental, livro didático e análise crítica. O livro didático, em especial o livro de Ciências, no Fundamental, é um material relevante devido à oportunidade de aproximação com as questões ambientais, particularmente relacionada à inserção da educação ambiental no âmbito escolar. Ou seja, no ensino formal, desempenha um papel importante na educação, por ser os materiais pedagógicos que auxiliam o docente, sendo também um material de divulgação. Por isso, o livro didático é importante, ele aproxima essas questões, e também, ou seja, é um material de divulgação. Justificativo. Considerando a ampla importância do livro didático como material pedagógico do docente, acreditamos que a abordagem dos temas ambientais possa contribuir como a práticas escolares por ser um tema desafiador. Diante desse cenário, surgiu, e nos questionando, nos questionamos com a pergunta qual a concepção relacionada aos temas da educação ambiental que estão presentes no livro de ciências do nono ano utilizado pelos docentes de Guarantan do Norte? Objetivo. O objetivo desse trabalho busca responder a pergunta anteriormente. e vamos buscar responder através de análise em documentos, em leis que não ordenham a educação ambiental e uma análise do livro didático, de forma geral. Revisão de literatura. Primeiramente, houve um histórico, né, um referencial teórico, um histórico geral da educação ambiental presente no trabalho. Quando surgiu as primeiras discussões sobre o tema, também a gente trouxe no trabalho as leis brasileiras que norteiam a educação ambiental. E alguns documentos, por exemplo, a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ALDB, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Esses documentos foram muito importantes na busca de tentar responder a questão sugerida. Guarantã do Norte é a educação. O município de Guarantã do Norte é pouco populoso e está localizado ao norte do estado de Mato Grosso, cercado pelo bioma da Mata Amazônica. E, segundo os dados do IBGE, de 2019, a cidade possui aproximadamente 35 mil habitantes e uma extensão territorial de 4.763,3 km². Esse é o nosso município de Guarantã do Norte. Sendo que 5.558 são residentes urbanos. Pode observar, aqui a gente tem o gráfico das quantidades de matrículas e escolas no nosso município Guarantã do Norte, 2015 a 2020. Podemos observar, aqui no gráfico, que o número de escolas se mantém constante aos longos dos anos. Mas, quando partimos para o número de matrículas, fica visível que houve movimentos diferentes nos anos finais, quando comparados ao ensino médio. A quantidade de matrículas dos anos finais aumenta até o ano de 2017 e depois se mantém constante até 2020. Um gráfico aqui importante, em relação ao número de, a quantidade de escolas e matrículas. Outro gráfico muito importante que a gente trouxe aqui, gráfico 2, é o IDEB, o índice de desenvolvimento das escolas, no modo geral, do município de Guarantã do Norte. A gente trouxe aqui de Mato Grosso do Brasil, o município de Guarantã do Norte, Mato Grosso do Brasil, de 2007 a 2019. Podemos observar que o IDEB cresce ao longo dos anos para todas as escolas. em 2017, o IDEB do município de Guarantã do Norte aumenta, sendo significativo para a nossa região, quando comparada a outras escolas. Assim, até o ano de 2019, sendo resultados relevantes para a região. Vale destacar que o município, em todos os anos, ultrapassa a meta esperada pelo IDEB, exceto em 2005 e 2017, quando o índice não foi tão bom assim. A metodologia desse trabalho. A metodologia desse trabalho se constitui numa pesquisa qualitativa do tipo de análise documental onde busca, desde as leis, documentos nacionais para compreender a importância que deve ter a educação. na questão da educação ambiental. Segundo Luth Kiyambé, a análise qualitativa documental, ela busca a verificação e retirada de unidades de significados das informações contidas em um documento que sustente resposta a uma questão de pesquisa de um fenômeno estudado. Nesse sentido, analisamos de forma orgânica e linear todo o livro didático do nono ano de ciências e de forma mais detalhada o capítulo que envolvia a discussão sobre a educação ambiental desde os textos e figuras e propostas pedagógicas. Então, basicamente, a metodologia foi isso. Qualitativa onde fomos buscar em leis e documentos qual o papel e a importância da educação ambiental na educação básica? Nesse sentido, analisamos o livro. O percurso desse trabalho se inicia fazendo um breve histórico mencionado lá no referencial teórico. Um breve histórico da educação ambiental em seguida uma breve análise de algumas leis brasileiras que dizem respeito à educação ambiental. posteriormente, uma análise de algumas leis e documentos relacionados à educação brasileira que comentam sobre como essa temática sistema transversal deve ser desenvolvido no âmbito escolar. Resultados e discussão é o livro didático atualmente possui uma política pública de acesso com livros de qualidades e também deve ser considerado um dos principais materiais pedagógicos utilizados pelo professor, principalmente em escolas de estrutura precária. aqui no canto inferior do lado esquerdo desculpa, do lado direito a gente trouxe aqui uma imagem do livro de ciências naturais utilizados por os docentes de Guarantã do Norte da editora Moderna que tem como autores o Eduardo Leite do canto e Laura Celoto do canto um livro bem bem estruturado bem bacana. Como é a estrutura desse livro? O livro ele procura deixar claro de forma intensa que busca atender as orientações da BNCC tanto nas competências específicas gerais quanto na área da ciência da natureza. O livro ele é constituído de quatro unidades com três capítulos cada. Com um sumário bem organizado o livro aqui está a imagem do livro no caso do sumário pegamos aqui uma parte do sumário para mostrar de forma mais clara unidade A B C e D dividido em três capítulos cada. Um total de doze capítulos só no capítulo doze encontramos a questão da da temática ambiental que se encontra como desenvolvimento sustentável será comentado mais adiante. Na abertura de cada capítulo é bom a gente frisar que existe uma ilustração uma imagem acompanhada de perguntas que está relacionado ao conteúdo abordado. Com essa foto tem-se a problematização inicial logo após a abertura todos os capítulos apresentam a sessão motivação. trata-se de um momento em que o professor ele explora o conhecimento prévio do aluno ou seja permite ao professor dar continuidade na problematização já dita no início que pode aparecer por meio de notícias experimentos textos de outros livros ou da internet ou também situações cotidianas e entre outras. Aqui a gente tem uma imagem do capítulo 10 do livro para mostrar o que eu disse anteriormente que cada capítulo inicia com a imagem ilustrativa do que vai ser discutido no capítulo no caso aqui a genética e hereditariedade do capítulo 10 do livro analisado. Análise crítica do livro O livro traz bastante informações soluções individuais e coletivas relacionadas ao desenvolvimento sustentável ou seja lá no capítulo 12 onde aborda a temática ambiental encontrada no último capítulo contribuiu para esta análise as quatro concepções que segundo Tony e um estão presentes estão desculpa estão apoiadas em Lago e Pádua que são elas as concepções a ecologia natural a ecologia social conservacionismo e o ecologismo percebe-se segundo as autoras que há quatro concepções porém o livro analisado se manifestou apenas duas concepções ecologia social e o conservacionismo no capítulo 12 na questão da temática ambiental em relação a ecologia social a gente tem o exemplo que o livro aborda sobre recursos naturais e o crescimento populacional são dois exemplos da ecologia social presente no livro da concepção presente a outra concepção é o conservacionismo o livro traz como exemplo dessa concepção as unidades de conservação e discute sobre a importância da preservação ou seja nessa análise crítica podemos observar que das quatro concepções para a educação ambiental associando o livro analisado apenas duas se manifestam a ecologia social e o conservacionismo um exemplo também que a gente procurou trazer aqui que é próxima à realidade da nossa região é que o livro discute sobre desmatamento na floresta amazônica conforme a figura abaixo sendo um exemplo aqui próximo da nossa região considerações finais a pesquisa nos mostrou que com base na legislação fica evidente que a educação ambiental deve sim estar presente no ensino seja ela formal seja ela formal ou informal podemos dizer conforme a pesquisa que a educação ambiental na educação básica é essencial para conscientizar e despertar o senso crítico do aluno quanto a importância do meio ambiente e ainda que a educação se propõe a ser concretizada na escola de forma interdisciplinar o tema educação ambiental apresentado na obra de forma no livro a educação ambiental apresentada ela se encontra de forma parcial ou seja mostra necessidade de um questionamento mais profundo ou até mesmo incentivos sociais políticos que visam o desenvolvimento sustentável para que a educação ambiental se apresente no livro de forma mais crítica então assim podemos segundo a legislação na qual a gente buscou e a análise do livro percebendo que de quatro concepções apresentou-se apenas duas a ecologia social e o conservacionismo então mostra a necessidade de um questionamento mais profundo por ser um tema desafiador com base nesse estudo seria oportuno uma continuidade desse trabalho esse trabalho não pode parar esse trabalho seria muito oportuno uma continuidade desse trabalho analisando outras coleções didásticas ou outras séries ou até mesmo comparando o que cada coleção traz em sua estrutura em séries do fundamental e médio na questão da ciência por abordar com mais atenção esse tema por outro lado seria interessante que os aspectos discutidos nesse trabalho principalmente os que tangenciam a educação ambiental fossem investigados como é contemplado no ensino superior então seria interessante discutir como a educação ambiental ela é contemplada no ensino superior e que forma crítica também estivesse presente que de forma crítica também estivesse presente informações iniciais ou continuadas são essas nossas considerações agradecimentos primeiramente agradeço a Deus e a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a realização desse trabalho eterna gratidão ao meu orientador doutor Fernando Augusto Silva pela ajuda e pela paciência com a qual guiar o meu aprendizado a instituição IFMT Campos Avançado Guarantando Norte Obrigada pela oportunidade e obrigada a todos Aqui algumas referências que algumas fontes que nortearam o desenvolvimento desse trabalho referências Avançado 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 Avançado